Salve, salve, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Brasil, né? 4, he-he, Trevor Brasileiro, tá ligado, mano? Então, mano, a gente tá aqui na Avenida do Povo, mano, gravar um evento, um evento. Eu não sei se é evento, mas eu encontro que costuma ter sempre, tá ligado, mano? Então, é isso aí, mano. Aí, mano, olha quanto carro tem, top demais, mano. E tá chegando mais carro também. Olha isso, mano, que doideira, mano. É louco, tio. Olha isso, raspando tudo mesmo, com vontade. E embaixo, esse aqui passou raspando tudo, com vontade mesmo. Decoração não, né? É louco, olha isso. Raspando mesmo, velho. Que doideira, mano. Depois me fala quem encontra no rebaixado, né, mano? Olha isso, bagulhinha no chão, cara. É louco, mano. Olha isso, no chão, cara. Que doideira, cara. Olha isso, mano. Dá pra nem virar direito, cara. Olha isso, bagulho. É louco, mano. Então, galera, a gente tem muito carro aqui, da hora mesmo. Deixa eu dar uma limpada nessa tela aqui. E essa tela que tá foda, mano. Agora melhorou a imagem, né? Pega a visão, pegou a visão. Beleza. Então, mano, tem muito carro da hora aqui, mas tem os Fusca. Tem muitos mais carros chegando aí também. E eu vou mostrar um pouquinho dos carros pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos pra vocês. Mas olha, os Fuscão socados no chão, no Voyage, no caso Orbital. Olha isso, cara. Olha isso, Fuscão, mano. No chão, velho. Depois você me pergunta se não é um verdadeiro encontro de carro rebaixado, mano. Tem muito carro. Aí tem o assaveiro também. Essas coisas assim, mano. Vamos ali gravar os Fuscão. Vamos mostrar os Fuscão pra você. Mano, esse Fuscão aqui, mano. Tá com os comandão. Esse Fuscão tá fazendo um roncão muito louco, velho. Aí tem o assaveiro. Quem tá chamando eu, velho? Eu sou surdo, caralho. É, tá chamando ela e... Tipo assim, caralho, mano. Será que tá chamando eu? Será que ele tá chamando eu? Aí, sei lá, aqui o Cidane, mano. Vou mostrar pra vocês os eventos, mano. Olha aí esse cool, mano. Você é louco, a característica do GTI. Não sei se é o GTI. Mas... Mano, tá muito louco, mano. Esse aqui tá mexido, certeza, mano. Olha o Astra. O Golfão. Vamos contar bonito, mano. Essa cor eu nunca tinha visto antes. Mas que bonito tá. Tem até a... A Croizona aqui, ó. É louco, tio. Então, galera, já vai deixando nos comentários. Conta os carros que você tá mais gostando do evento. Vamos gravar aqui os motorzão. Vou mostrar os motorzão pra você. E montadinho, mano. Olha isso aí, cara. Você é louco, mano. O cofre limpo, mano. Isso aqui é um charmoso demais, né, cara. Vou mostrar mais uns carros pra vocês. Mas... Nossa, sim. Essa peagem tá bonita. Cara, olha que louco esse aerofóreo, mano. Caraca, deu um charme no carro, mano. Mano, esse vinho aqui, eu acho que combina demais com esse carro, hein. Foi perfeito, mano. Aí tem aquele Hyundaizão com rodão. Cara, tem muito carro louco aqui. Ômegão, né. Tem que ter. Não pode faltar um ômega no evento. Olha essa Vierona. Cara, essa Vierona é linda demais, mano. É rebaixada, velho. Mas você é louco, mano. Aí aqui vem o Civicão novo. Pra quem gosta de Civic aí, galera que gosta de Civic. Que comenta muito aí pra ver os vídeos falando que é um Civic novo. Aí, ó. Um Civic mais novo, rebaixado. Tanto que vocês falam, se eu tinha rebaixado. Se eu tinha um carro bonito, né, cara. Não vai falar aqui, não. Você tá louco, mano. Olha essa Paratizona. Vem, esse carro andou raspando no chão inteiro. Sem ideia. Que loucura, velho. Andou o chão raspando. Passou aqui assim, ó. Saindo faz isso, mano. Foi loucura demais. Mas o tamanho do encontro, velho. Porque esse encontro continua assim, bombando. Galera, já vai deixando seus comentários. Qual dos carros que você tá mais gostando do encontro, tá ligado, mano? Eu tô lá correndo. Ai, meu Deus do céu. É uma loucura, mano. Eu tenho muito carro bom. Lá atrás tem um chevetinho maneiro. Vamos lá mostrar um chevetinho. Vamos lá mostrar um chevetinho pra vocês, mano. Eu tô louco, mano. Ai, mano. Eu tô louco, mano. E a galera vem aqui pra trocar ideia. Pra resenhar, entendeu? Tem um Uno aqui também. Olha só. Um Uno. Tá ligado, mano? Um Uno. Faltou escada. Que ele vai pôr escada ainda pra dar bem de todo mundo aqui. Tem que pôr escada, né, mano? A Saverona. Ó, o chevetão. Pleczão. Bem bandida mesmo. Esse aqui é bem bandido mesmo. E olha só esses dois chevetes. Que coisa linda, cara. Olha isso, mano. Cara, essas rodas ficam maravilhosas demais. Então, galera, já vai deixando nos comentários aí o que você achou do videozão de hoje. Será que vocês tenham gostado. Espero que eu traga mais vídeos com esses eventos assim. Que não vou gostar de todos os eventos. Olha só. Tem teu estilo, mano. Estilo rebaixado. É muito raro ter nos encontros. Um estilo rebaixado. Pra quem gosta. Aí, mano. O que eu acho charme demais do estilo é esse teto aqui, velho. O teto dele é praticamente escumpridão, tá ligado, mano? Isso é louco, mano. Então, eu espero que vocês tenham gostado do video. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Que eu parei um louco, mano. E em breve também vai ter projetão do Civic. Isso mesmo, galera. Infelizmente hoje eu não pude vir com o Civic. Mas no próximo evento que eu vou vir do Civic, entendeu? Só que o Civic vai voltar daquele jeito. Mas dependendo dos seis, tá ligado, mano? Falou pra vocês. Quais vocês no próximo video? Pumba!